Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo aqui o tutorial da música, do louvor em espírito e em verdade, ok? É um louvor muito antigo, da banda Coenonia, mas até na harpa cristã parece que vocês já colocaram ele, né? Gosto muito de tocar esse louvor, tá? E aí eu tô passando aqui um tutorial, eu dei uma reescutada nele, revi os meus conceitos, e aí eu tô trazendo aqui o tutorial pra vocês. Não é impossível de tocar, não é tão difícil assim, é uma música que todo mundo conhece, né? Tá bom? Antes da gente ir pro tutorial, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, comenta aí no vídeo de onde você tá assistindo, de que igreja você é, ok? E deixa aí sua sugestão aí, tá bom? Bom, gente, essa música tá em Lá Maior, tá? Tem uma introdução aqui. Eu vou fazer o baixo oitavado aqui, porque é isso aqui que a gente vai usar. Então, é o que? Lá, Mi com baixinho Lá, Ré com baixinho Lá, Mi com baixinho Lá, tá bom? Vai ficar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, e cai no Mi. Beleza? De novo, ó. Baixa em Lá, ó. Lá, na mão direita, tá vendo? Mi na mão direita. E a mão esquerda continua no Lá. Ré na mão direita, mão esquerda no Lá. Mi na mão direita, mão esquerda no Lá. Volta pro Lá. Mi com baixinho Lá. Ré com baixinho Lá. E cai no Mi, ok? E aí a gente entra na música. Em espírito. Em verdade. Você pode fazer desse jeitinho que eu tô fazendo que dá certo. Eu ia inverter tudo, mas ia ficar mais difícil porque é iniciante. Então, eu vou tocar do jeito mais simples, ó. Tá? Lá em espírito. Quatro tempos. Tá vendo? E essa batidinha aqui mesmo a música, tá? Em espírito. Em verdade. Tá vendo? Mi com Lá. Ré com Lá. Te adoramos. Cai no Lá. Te adoramos. Aí faz, ó. Mi. Ré. Tudo com baixinho Lá. Mi. Ré. Tá? Fazer devagar, ó. Lá. Em espírito. Em verdade. Mi com Lá. Ré com Lá. Te adoramos. Cai no Lá. Te adoramos. Agora, ó. Mi com Lá. Ré com Lá. Um tempo pra cada. Ok? Aí continua, tá? Lá maior em espírito. Quatro tempos. Em verdade. Mi com Lá. Ré com Lá. Te adoramos. Lá. Te adoramos. Ok? Aí, Ré com Fá sustenido. Tá? Deixa eu arrumar aqui nessa cifra aqui. Tá meio errada, né? Pera aí. Bom, voltando, né? Agora que eu arrumei. Então, é espírito. Segunda vez, né? Em verdade. Te adoramos. Acabei. Espírito. Eu já tô ficando tudo errado. Em verdade. Te adoramos. Cai no Lá. Te adoramos. Aqui é um Mi com Sol sustenido. Ó. Você pode fazer assim, ó. Tá vendo que eu tô usando um dedo aqui na mão esquerda aqui, que é pra facilitar mesmo, tá? Beleza? Então, ó. Te adoramos. Agora, vai vir a parte que pra alguns vai ser mais difícil, mas vai ficar tranquilo. Rei dos Reis. Tá? Então, Fá sustenido menor tem que ser desse jeito. Não pode ser de outro jeito por causa disso, ó. Rei dos Reis. E sem. Beleza? Então, aqui é diminuto, né? O que que acontece? Você tem que fazer desse jeito, porque aí fica igualzinho, tá? Fá sustenido menor. Tá vendo? Aqui, ó. É um Lá aumentado com baixinho Fá. Tá? Aqui deu um Fá aumentado, né? Então, vamos lá. Rei dos Reis. Ó. Fá aumentado. Beleza? Agora, Lá com baixinho Mi e sem menor. E aí, o Ré sustenido diminuto aqui, tá? De novo, ó. Fá sustenido menor. Fá com quinta aumentada. Lá com Mi. Ré sustenido diminuto, tá? Aí vai vir agora. Ré te entregamos. Mi nosso. Lá viver. Mico sol sustenido de novo. Ok? Então, ó. Te entregamos. Cadê? Te entregamos. Nosso viver. Ó. Cai de novo, ó. Rei dos Reis. E sem amor. Beleza? Te entregamos, né? Ré. Si menor. Nosso. Mi. Viver. Ok? Até aqui, tá? Então, eu vou falar rapidinho os acordes, sem ficar tocando, pra você tirar a sua dúvida. Em espírito. Em verdade. Beleza? Te adoramos. Te adoramos. Aí vai fazer. em espírito. Em espírito. Em verdade. Te adoramos. Te adoramos. Ok? Tá vendo aí na tela, né? Rei dos Reis. Fazendo o mais simples possível. E Senhor. Te entregamos. Nosso. Viver. Aí caiu aqui de novo, ó. Rei dos Reis. Beleza? E Senhor. Te entregamos. Nosso. Viver. Beleza? Apareceu tudo na tela aí, bonitinho, né? Vamos pra parte do. Pra te adorar, tá? Ó. Pra te adorar. Ó. Rei. Ré, tá? Dos Reis. Esse dos Reis, ó. Faz pra te adorar. É o quê? Ré. Fá sustenido menor. Mi. Ok? Agora vai vir Ré que faz sustenido. Foi que eu nasci, ó Rei. Jesus. Mi com sol sustenido. Agora vai vir Dó sustenido. Meu prazer é te louvar. Fá sustenido menor. Mi. Meu prazer é estar. Ré. Mi. Nos átrios do Senhor lá. Meu prazer. Ré com sol sustenido. Mi com sol sustenido. É viver. Fá sustenido menor. Na casa. Mi. De Deus. Ré. Onde flui. Mi. O amor. Aí daqui ou você volta. Ou você faz o pra te adorar de novo, né? Pra te adorar. Não vou cantar que senão vai dar problema. Então. Pra te adorar. Ó. Rei. Dos reis. Tá. Esse tempo. Dos reis. Beleza? Foi que eu nasci. Ó. Rei. Jesus. Pode vir nessa posição. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar. Nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver. Na casa de Deus. Já na última vez faz, né? Ministrando o louvor. Aí vai pra dó sustenido. Lá com dó sustenido, né? Si menor. Mi. Ministrando. Mi ministrando. O louvor lá. Lá com dó sustenido. Si menor. De novo. Mi. Ministrando. O louvor. Mais uma vez. Lá com dó sustenido. Si menor. Mi. E lá. Tá? Então essa parte fica, ó. Cadê? Meu prazer é viver. Na casa de Deus. Ministrando o louvor. Lá. Lá com dó sustenido. Si menor. Ministrando o louvor. Tá vendo? Tá vendo? Ministrando o louvor. Ministrando o louvor. Ministrando o louvor. E termina em lá. Bem, tranquilinha a música. Você não precisa enfeitar muito, tá? Não precisa fazer muita coisa. Se você seguir desse jeitinho que eu fiz aqui, vai dar certo pra você. Você vai ter sucesso nessa empreitada aí, beleza? Um abraço pra você. E até o nosso próximo vídeo, hein? Tchau. 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 Tchau.